Cara, o Carlos me mandou esses dias, né? Não Carlos Magalhães, outro Carlos, Carlos Eduardo. Ele me mandou um vídeo, né? Daquele podcast merda lá, pororoca com churume do Ian Neves e do MS Barney lá. Falando alguma coisa do Hayek, mano. Ô, na moral, véi. Já vendo as merda que os caras falaram e o MS Barney falando que leu tudo sobre a escola austríaca, isso daí é sensacional, né? Eu duvido muito que vai ter alguma coisa baseada em fontes primárias do que eles vão falar, né? Porque assim, se essa galera lê, o que essa galera diz que lê do lado oposto, né? É assim, é um negócio que não tem nada a ver com a teoria dos caras, quase, né? Se pega o Hayek, por exemplo, vai pegar o Caminho da Servidão, que é um negócio que ele fala mais sociologicamente, né? Mais da questão, que é o livro mais, talvez, best-seller dele, né? Que vai falar de algumas similaridades. É o governo onipotente do Hayek. Vai falar das similaridades do fascismo com o comunismo, tal, não sei o quê. Mas ainda assim, ele vai olhar mais, né? A questão da evolução do movimento fascista, as relações de controle econômico, tal. O Mises vai mais ou menos por essa mesma linha, mas ele faz alguma crítica um pouco mais no ramo mesmo do pensamento fascista com pensamento socialista, né? Que são duas visões de um Estado totalitário, que é tanto autoritário quanto economicamente autoritário. Mas é lógico que eles não vão chegar a uma crítica como, por exemplo, a crítica do Eric Weiglin, né? Mas você vê que, assim, a esquerda, elas sempre vão ter esse modo desoperante. Eles nunca vão pegar um livro, um livro realmente. Eu sempre cito esse livro, e eu vou citar esse livro mais uma vez. The Pure Theory of Capital, A Pura Teoria do Capital, do F.A. Hayek. Meu, que seja um livro mais tranquilo, como Prices and Production, Individualism and Economic Order. Esses que são livros de teoria econômica, eles não pegam. Eles falam de Rothbard. Você lembra, por exemplo, o Ian Neves falando da Anatomia do Estado, que é um livro panfletário. Lógico que não tem nenhum contra-argumento, nem conta esse livro panfletário. Mas você pega, por exemplo, Man Economy and State. Duvido eles pegarem um tratado de economia. E olha que o Rothbard é bem didático. Pegar, sei lá. Vamos pegar outro. Era... E assim, se os caras querem ser um estudioso sério, tudo bem. Não tem tanta tradução assim. Mas leia em inglês, que seja. Mas também, né? Mil páginas de Murray Rothbard. Quem dirá que eles vão ter culhão pra ler tudo isso. Ou própria Ação Humana, do Mises. Que é um tratado de economia. Vou pegar uma obra metodológica do Mises. Pegar o Teoria e História do Mises, que ele critica o Marx. Não, não pegam. Governo Unipotente, que ele critica o bigodismo. Não pegam. É mais fácil pegar o liberalismo fora de contexto e falar que o Mises gostava dos bigodistas. Mas, enfim. Eles não pegam um livro como Governo Unipotente. Não pegam um livro como Caos Planejado. Não... O Fávaro, pelo menos, pegou a Grande Depressão Americana. Mas ele pegou isso pra falar de Teoria do Capital. Não pegou nenhum livro teórico de Teoria do Capital. Não pegou nem o livro do Lachman, que é curtinho. Mas tudo bem. Pelo menos, uma pessoa que é meio de direita, entre aspas, muita aspas, no sentido econômico, mais de esquerda no sentido cultural, que é o Lucas Fávaro, pelo menos pegou a Grande Depressão Americana. Já pegou um livro melhorzinho. Veja bem. É um livro de Teoria Econômica. Você vê que é sempre assim. É sempre assim. Sempre um livro mais ou menos. Por exemplo, eu vi um cara hoje no Instagram. Lá no Instagram do Estadão. Lá que é o Dunker. Sei lá quem é esse cara. Estava falando que o Olavo tinha espaço no acervo literário dele. Aí ele pegou o Imbecil Coletivo. O Imbecil Coletivo não é um mau livro. É um livro sobre o emburrecimento progressivo da academia brasileira. Em que as pessoas se escoram mais num título. Num diploma do que no conhecimento de fato. Certo? E que já existia essa tendência lá que foi progressivamente intensificada ao longo dos anos. E a gente vê hoje doutores que não sabem porra nenhuma. Muitas vezes tem problemas até na própria área. E ele falou. Aqui a gente já observa a formação de um gênese de um pensamento conservador brasileiro. E seus erros. Aí meu filho, eu te pergunto. Como que um livro. Que é uma nota. Várias notas sociológicas feitas durante aulas. Sobre a academia brasileira. Certo? Como um todo. Tá? Eu não estou falando nem só a parte da esquerda. Estou falando parte como um todo. Toda a academia brasileira. Tá? É um livro que denota o surgimento de um pensamento conservador brasileiro. Esse cara sabe qual que é a definição de conservadorismo como um movimento político? Sério. Eu, por exemplo, não me considero um conservador. Né? Nem um tradicionalista. Eu me considero direita no sentido mais puro do termo por defender princípios atemporais. Mas eu vejo que se eu me apegar a um tradicionalismo pelo tradicionalismo e o conservar por conservar, eu vou estar defendendo um apego às aparências. Que é justamente algo que vai contra tudo o que eu acredito. Que é justamente, né? As leis eternas. As formas suprassensíveis. E por aí vai. Que estão junto com o sensível. Que estão junto com o material. Mas aquilo que é uno, aquilo que não se compõe e decompõe, mas que é inseparável. Certo? Que é justamente o que eu falo que é o conceito de direita no sentido mais abstrato e filosófico do termo. Mas enfim. Voltando pra essa questão. Ele não sabe também o que é o conservadorismo. Pra dizer isso daí. Ou ele leu há muitos anos e não lembra e tá falando besteira. Sequer se ele leu, supondo que ele tenha lido esse livro. Que também não é um livro ruim. Mas não é, por exemplo, Aristóteles em Nova Perspectiva, A Vingança de Aristóteles. É que são livros que realmente denotam o pensamento filosófico do Olavo. Ou pelo menos Filosofia em Seu Inverso também, que é uma obra filosófica. O Jardim das Aflições. Esses livros passam longe da prateleira. É o imbecil coletivo, que fala mal da academia, que eles vão ficar com o cu doendo. Ou, na melhor das hipóteses, o mínimo que você precisa pra não ser um idiota. Que é um livro completamente best-seller também. Que não é o Olavo Filosófico. E aí você chamar o Olavo de auto-intitulado filósofo, sem ler a obra propriamente técnica dele, é muito cômodo. É muito cômodo. E ainda quando eles citam muito alguém de direita, citam o personagem que eles criam do Olavo. Nem o Olavo propriamente dito. Ou, sei lá, citam Mises de um raio aqui isolado, mas não sabem porra nenhuma também sobre eles e leem textos panfletários. Smith, eles citam a mão invisível. Que é um negócio que tem uma importância mínima e puramente simbólica no livro do Smith. Eu não gosto do Adam Smith. Eu acho o Adam Smith uma merda. Eu tenho muito pra criticar do Adam Smith. Mas eu não falo que é mão invisível, não sei o que. Eu falo que o Adam Smith, ele já era moralmente decadente. Eu já defendia que a moral, na verdade, era um sentimento. Então aqui tem a teoria dos sentimentos morais, não sei o que. Ele tem umas teorias confusas, principalmente a teoria do valor pro trabalho dele. Ainda é pior que a do Marx e de Ricardo. É muito confusa e cheia de problemas. Eu precisaria reler pra criticar, mas eu lembro que quando eu li eu já identifiquei problemas na versão do Smith. Que é bem fraca mesmo. E confusa. Mas eu teria, pra fazer uma crítica justa, eu teria que reler e aí analisar, basicamente. Mas enfim, eu não fico só com base nessas críticas superficiais dessa galera, não. Então assim, você vê que realmente quando eles começam a querer ter papo... Ah, uma ex-colega de faculdade. Fala, ah, eu também vejo o outro lado. Eu ouço o podcast do Constantino. Fala, puta que pariu, puta que pariu. Agora você pular de tudo isso, certo? Todo esse nível de conhecimento raso. Pra pessoal Leon Weiglin. Eles nem sonham, né? Em Leon Weiglin. Eles nem sonham. Nem sonham. Havia crítica weigliana à modernidade e tal, não sei o que. Olha, eu vou te falar, se eles forem andando desorientados, é até capaz deles caírem numa gnose e falar que isso é um pensamento conservador. É pegar um Júlio Zé, vou lá igual o rapaz lá que tá falando no meu Twitter, não tô dizendo que ele era de esquerda, mas ele já tava definindo uma gnose braba pra defender bigodismo e... Bigodismo não, pra defender fascismo. E aí dá pra você ver realmente que existe uma forte influência da gnose nesses movimentos de massa, como por exemplo o fatismo, que é sim gnóstico. E... ou, sei lá, um perenalismo, né? Defendo um tradicionalismo perenalista do René Guénon, que também é gnóstico. Enfim, você vê que esse povo realmente não sabe o que eles estão fazendo. Eles não sabem as raízes das ideias, nem só na filosofia clássica, que eu falo muito da filosofia clássica, na raiz das ideias das pessoas e tudo mais, que até os elementos e tudo mais, a questão do devido eterno, que eu, inclusive, tava lendo o livro 4 da Metafísica esses dias, e o Aristóteles mostrou argumentos até melhores contra a ideia do devido eterno do que eu já tinha lido antes, né? E mais específicos ainda. Mas mesmo assim, cara, essa galera não vai fazer essa genealogia das ideias, primeiro porque eles podem encontrar coisas que eles não vão gostar, né? E segundo porque, principalmente os marxistas, eles estão muito presos no sistema fechado do marxismo e na literatura que confirma o próprio viés. Se você for ler todos os autores marxistas ao longo da sua vida, você não vai conseguir estudar mais nada, né? Enquanto se você for realmente estudar a história da filosofia, ler assuntos primários e tudo mais, especialmente os filósofos clássicos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, que no caso vai ser só Platão e Aristóteles, né? Porque Sócrates tá, entre aspas, contido em Platão, já que Sócrates não escreveu nada. Você consegue vislumbrar alguns problemas na própria filosofia que vai fundamentar a cosmovisão marxista. Quer os esquerdistas aceitem ou não, né? Até porque eles falam que o grande argumento deles, o Supra Suma, é que o materialismo histórico dialético está contido no Manifesto Comunista, que é só um livro pão solitário. Aí você vai ler, tipo, a crítica do programa de Gutham, que mais? Que o Weiglin também citou, né? Mas um que eu li, pra não ficar gozando com o pau dos outros. Manuscritos Econômico-Filosóficos, que mais? Também tem a crítica da filosofia do direito de Hegel, e por aí vai. Mas você percebe até no Capital que existe uma inversão causal metodológica que é natural de um pensamento ontologicamente materialista. Não tem como você fugir disso, tá certo? E até mesmo o conflito entre capital e trabalho, da qual vão herdar os agentes econômicos que, entre aspas, vão interpretar o papel do capital e do trabalho, dessas forças produtivas. Você percebe que existe um conflito dialético, certo? Nesse sentido. Então, assim, a cosmovisão marxiana, ela não foi apagada. Ela só não é focada. Mas ela ainda assim é a própria forma de ver a economia dele. Marx não é só um ricardiano. Primeiro que ele é um ótimo ricardiano. Ele pode ter vários problemas, assim como o próprio David Ricardo também, apesar de eu gostar do David Ricardo, ou pelo menos da forma do David Ricardo escrever. Mas o Marx, ele é um excelente ricardiano. Ele é um ricardiano original, como ele é um hegeliano original. A crítica dele ao idealismo do Hegel pra trazer ele pro materialismo, é uma crítica que absorve Hegel. A crítica dele ao Feuerbach, da alienação do Feuerbach, é uma crítica que absorve Feuerbach em outro contexto. Entendeu? A crítica dele ao Ricardo absorve Ricardo. A teoria econômica do Marx é ricardiana. O que já quebra com o próprio polilogismo dele. Porque ele fala que, ah, essa lógica burguesa aí só dá pra defender o capital. Mas ele usa justamente a lógica ricardiana pra atacar o capital. Então, já se contradiz aí também, né? Enfim. Mas você precisa ter uma ideia desses pensadores. Agora você pega o Ricardo Feijó. O Ricardo Feijó é um defensor do livre mercado, né? Ele se chama de liberal também. Provavelmente ele deve ser liberal no sentido cultural do termo. Ele é um marxólogo. Então, assim, ele estuda a obra do Marx. Realmente é uma pessoa que realmente vai profundamente no negócio. Ele não é um cara que conhece profundamente filosofia e tudo mais. Ele é um economista. Mas ele lê o lado oposto de fato naquilo que nem a esquerda lê. Você acha que a esquerda lê o capital? Pelo amor de Deus, né? A esquerda lê meia dúzia de obra filosófica do Marx. Eu já lê demais, né? Agora dizer que eles leem a obra econômica do Marx entendendo a economia mesmo é difícil, né? Os poucos que entendem ficam presos na economia do século XIX mesmo. Então, assim, é um negócio triste de ver, né? Mas, enfim, esses livros que eu citei do Marx, que não são o Manifesto Comunista, especialmente o Manuscritos, né? Que, enfim, eram manuscritos mesmo. Não é um livro organizado, né? E o próprio Marx falou, não, vão deixar as críticas dos roedores. Você acha que isso simplesmente não foi absorvido na mentalidade do Marx? Ao fazer sua análise econômica, você é muito trouxa, é muito ingênuo, tá? Porque a cosmovisão marxiana, ela permeia todo livro. Ou você é ingênuo ou você é mal intencionado, tá? De achar que realmente não permeia. Mas, enfim, rapaziada, se vocês quiserem saber mais dessa questão da agnose, tem sempre os dois livros que eu sempre recomendo, que é a Nova Ciência da Política, que já é uma crítica parecida com a do Mises, de uma progressiva fisicalização das ciências sociais, não apenas da economia, e também uma crítica a esses movimentos ideológicos, né? E o Science Politics in Nosso Season, que é também um artigo sobre isso, eu mesmo preciso dar mais uma olhada no debate dele com o Hans Kelsen, porque o Hans Kelsen é uma pessoa que, embora não seja um amador, né? É uma pessoa que basicamente contraria todas as ideias que eu acredito, então seria interessante eu dar uma olhada nesse debate dele com o Kelsen, né? Porque parece que o Kelsen entra numa paralaxe cognitiva, quando ele vai responder o Weiglin, e eu quero ver quais que são as respostas do Weiglin ao Kelsen também, nesse sentido. Então é um debate também que vale a pena estudar sobre essa questão. Bom, mas o ponto central desse vídeo é que realmente esse papinho da esquerda de ler, o lado oposto, ler, quem discorda, é papo, papo e dormir. Tudo que eles conseguem ler são livros muito populares, não conseguem ler nada técnico da direita, nem na economia eles conseguem. Quem dirá, quem dirá, em uma crítica filosófica mais densa, quem dirá ler uma análise dialética do marxismo do Mário Ferreira dos Santos, que é um livro que nem eu li ainda, que eu já citei algumas vezes, mas nem eu li ainda, né? Eu li umas partes dele, mas eu não li o livro inteiro, né? Porque eu ainda não cheguei nessa parte da enciclopédia do Mário pra compreender completamente a crítica dele. Mas, enfim, é uma leitura também que eu vou deixar pros anos seguintes. É, mas o Mário Ferreira dos Santos é um grande filósofo. Agora eu vou focar em terminar a pesquisa aí pro meu livro, também vou preencher umas lacunas aí no conhecimento, como vocês sabem, eu tenho um do meu mapa de ignorância, o principal deles é a história das nações, especificamente, porque se for falar de história da filosofia, história do pensamento econômico, eu tenho uma base, principalmente baseado nos livros do real e tal, não sei o que, aulas de história da filosofia e história do pensamento econômico e tal. Eu tenho uma ideia da genealogia das ideias e tal. Mas, no que tem especialmente história econômica e história dos países, eu sempre acabo sendo meio... Tanto porque, como eu falo pra vocês, tem uma série de detalhes, uma série de relações causais, né? Quanto, propriamente, porque não tenho tanto interesse por estudar, assim, a evolução humana sem a história das ideias por trás, até pra poder, assim, identificar, né? Vieses interpretativos na história, né? Enfim, é um negócio que eu ainda tô angariando bibliografia, embora eu tenha já alguns livros aqui, mais de um livro sobre isso, sobre história mundial, história econômica mundial e por aí vai. É isso. Bom, não vou ficar me estendendo muito, fiquem todos com Deus. E, se tudo der certo, hoje tem live. Vamos ver. Mais um vídeo pra... Mais um áudio pra vídeo aí.